Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar uma forma incrivelmente simples de você começar a investir em imóveis com apenas 140 reais. Opa, aqui é o Joba. E quem é que não gostaria de ter um imóvel alugado e ali todos os meses receber um aluguelzinho pingando na conta? Quem é que não ia querer isso? Isso aí é uma maravilha. Eu acho que é o som de 90% de todo brasileiro ter uma rendazinha entrando sem precisar fazer nada. Obviamente que você teve o seu esforço prévio sobre investir o seu dinheiro e aí desse investimento, que no caso foi um imóvel, você recebe o seu aluguel. Então quem é que não ia querer isso? Então eu preparei esse vídeo aqui, esse vídeo especial para você, para falar uma tendência para 2019. Isso foi uma coisa que cresceu bastante em 2018. Muita gente passou a conhecer isso e isso vai crescer mais ainda em 2019. Eu vou explicar isso aqui para você nesse vídeo, como investir em imóveis através de fundos imobiliários. E quando eu falo o que eu vou mostrar, eu vou mostrar mesmo na prática aqui, na tela do meu computador que está bem aqui, eu vou mostrar como faz isso na prática. Mas antes, eu quero só explicar para você alguns detalhes importantes sobre o que raios é esse tal de fundos de investimento imobiliário. O que é isso, Joba? E é o seguinte, quando você quer investir no imóvel, você precisa ter uma graninha ali, né? É muito legal você ter lá o seu aluguel chegando todo mês, mas você precisa ter uma graninha para investir no imóvel. Eu não sei quanto é que custa um imóvel na sua cidade, mas na minha, numa área legal assim, é a partir de 300 mil reais. Eu sei disso porque eu pesquisei bastante antes de fazer esse vídeo. Além desse investimento bem alto, tem um monte de taxa que você tem que pagar para o corredor, tem uma burocracia absurda. Tem que se preocupar com o contrato de compra e venda, registro. Aí depois, se você quiser alugar para alguém, tem que fazer um contrato de aluguel. Aí vai ter um inquilino que você vai ter que ficar cobrando ele lá. Às vezes você tem problema com o inquilino. É uma complicação da bexiga. Mas, apesar de tudo isso, é algo que as pessoas procuram muito e é até o sonho de muita gente, justamente por ser algo muito difundido no Brasil e ser algo muito mais palpável do que investir em ações. Muita gente não faz a menor ideia de como é que faz para investir em ações, acha que é um bicho de sete cabeças. Na verdade, não é, mas isso é assunto para outro vídeo. E como eu disse, nesse vídeo aqui eu vou falar qual é essa outra opção de você investir em imóveis, que é através dos fundos imobiliários. E é o seguinte, o que é um fundo imobiliário, Diogo? Porque você está falando desse negócio e eu nunca ouvi falar nisso, o que é isso? Eu vou explicar de uma forma bem simples para que qualquer pessoa consiga entender. Imagina o seguinte, tem um cara que quer criar um fundo de investimentos onde várias pessoas vão entrar com um pouquinho de dinheiro e ele vai pegar todo esse dinheiro e ele vai gerir esse fundo, vai gerir esse dinheiro através da compra e venda de imóveis, através do aluguel de imóveis, através da renda imobiliária de maneira geral. Então, um fundo imobiliário é um grupo de pessoas muito grandes, cada um tem um pouquinho de cotas, cada um participa com um pouquinho, junta todo mundo, é dinheiro suficiente, assim, na maioria dos casos, nas casas dos 500 milhões, 1 bilhão de reais. Então, é dinheiro suficiente para você comprar um shopping, para você ter um hospital, para você ter prédios muito grandes em capitais, na maioria das vezes em capitais muito grandes. E a primeira vantagem dos fundos imobiliários é justamente que você pode começar comprando apenas uma pequena cota, enquanto com um imóvel mesmo, você tem que comprar o imóvel inteiro e você tem que ter muito dinheiro para isso. No fundo imobiliário, você pode pegar um pedacinho assim, uma cota, e tem várias que custam menos de 100 reais, mas a que eu vou mostrar hoje custa um pouquinho mais, por isso que no começo do vídeo eu falei que era 140 mais ou menos, custa um pouquinho menos, eu acho, mas enfim. Então, você pode começar com um pouquinho só e já pode comprar a sua parte desse imóvel, obviamente que o seu aluguel, que no caso são os rendimentos da sua cota, vai ser proporcional à quantidade de cotas que você tem. Então, quanto mais cotas você tiver, maior vai ser o seu aluguel. Ah, e sabe uma coisa muito legal sobre os fundos imobiliários? Eles são isentos de imposto de renda, e a gente gosta disso, nos rendimentos. Você não paga imposto de renda sobre os seus rendimentos. Mas, lembra que eu falei que para você ter acesso a um fundo imobiliário, você precisa comprar as cotas, certo? E as cotas, elas sofrem a variação do mercado, ou seja, assim como o imóvel, ela pode se valorizar ou pode se desvalorizar. Então, se você comprar uma cota hoje, se você tiver lá, sei lá, você comprou 10 cotas a 100 reais, e você for vender, mas no momento que você for vender ela estiver custando 150 reais, você vai ter que pagar o imposto sobre o valor que você ganhou, sobre essa diferença. Então, eu comprei 10 a 100 reais, aí daria mil reais. E se aí, na hora que você for vender ela estiver valendo 150 reais, então 10 vezes 150 vai dar 1.500, aí você teria que pagar imposto sobre essa diferença, que seria de 500 reais. Mas aí você só paga imposto se você vender. Sobre os rendimentos, que seria o equivalente aos aluguéis, você não paga imposto de renda, enquanto no imóvel mesmo, no imóvel normal, você pagaria imposto de renda. Outra coisa muito legal dos fundos imobiliários é que você pode se desfazer de uma parte da sua quantidade de cotas. Ah, se você comprou 10 cotas, você pode vender só 5, pode vender só 2. Se você estiver precisando, sei lá, de 200 reais, você pode vender para isso. Enquanto com o imóvel, quantas pessoas você não conhece que tem um imóvel e não consegue vender, e acaba tendo que vender por um preço muito baixo? Você não pode pegar uma partezinha do seu imóvel e vender, isso é bem complicado. E o que eu quero dizer com isso é que a liquidez do imóvel, do seu imóvel, é muito baixa, porque é algo muito caro e achar um comprador não é tão fácil assim. Enquanto isso, no fundo imobiliário, a liquidez é muito maior, você consegue comprar e vender no mesmo dia, assim, sem muita burocracia e com bastante facilidade. Já já vou mostrar, como eu falei aqui no computador, como é que eu faço isso. Ah, Diogo, mas você está falando desse monte de vantagem? Tem que ter alguma desvantagem. E tem, tem uma pequena desvantagem, mas, sinceramente, se você comparar com toda a burocracia e dificuldade que é ter o imóvel, essa desvantagem, para mim, não faz a menor diferença, que é o seguinte, como eu falei, tem um administrador, tem alguém que toma conta, um grupo de pessoas que toma conta desse fundo de investimento imobiliário, e você tem que pagar uma taxa de administração ao fundo, é bem comum, isso aqui acontece sempre, em todos os fundos que você for investir, vai ter uma taxa de administração. O legal é que, geralmente, nos fundos imobiliários, as taxas de administração são muito baixas, assim, absurdamente mais baixas do que qualquer outro investimento que você vai fazer no seu banco, por exemplo. E agora, a gente está aqui dentro da tela do meu computador, e eu vou mostrar para você como é que você compra um fundo imobiliário. E esses fundos são negociados através da Bolsa de Valores. Mas calma, não precisa se desesperar, que não é nenhum bicho de sete cabeças, eu vou te mostrar aqui. Para você fazer a compra, depende muito da sua corretora, algumas têm uma forma mais simples de comprar, mas essa daqui é a forma tradicional, que é através do seu home broker. Então, você vai na sua corretora, lembrando que, para você fazer esse tipo de investimento, você precisa fazer isso através de uma corretora. A corretora, ela fica ali mediando essa transação, você não está investindo na corretora, ela está sendo apenas o seu instrumento do investimento. Eu gostei dessa frase. Mas beleza, então vamos vir aqui no home broker, e ele vai abrir o home broker. E eu vou pedir uma coisa para você, não se desespere com o que vai aparecer aqui. Calma, que eu estou junto com você, e junto a gente vai entender tudo isso daqui. Então, não precisa se desesperar. Cara, bem simples aqui. Tem muita informação, ignora tudo, ignora tudo isso daqui. Isso aqui são algumas informações que eu tenho a mais aqui, que eu coloquei. Não se preocupe com tudo isso. O que você tem que procurar é essa parte aqui da ordem. E aqui é extremamente simples, é super fácil de você... É bem intuitivo, olha só. O ativo, vamos primeiro colocar aqui, bem intuitivo como eu falei. Vamos colocar aqui, comprar. A gente vai querer comprar. E o fundo que eu vou comprar aqui, o código dele, é esse daqui, HGLG11. Esse aqui é o fundo, ele já apareceu aqui. Vou clicar aqui. Então, vamos ver aqui quanto é que ele está custando, mais ou menos. Como é que eu faço isso? Vem aqui, menu, gráfico. E vamos colocar esse mesmo código aqui, para a gente ver quanto é que a gente vai pagar nele, né? Vamos ver. HGLG11. Está aqui. Pronto. Abri aqui. E olha aqui. Ele está custando, nesse exato momento, R$138,24. Vamos botar um pouquinho a mais. Vamos ver se vai. R$130. Vamos botar R$139. Eu acho que é muito pouco a diferença. Mas talvez vá. E aí, aqui, diferente das ações, que a ação normalmente você tem que comprar de 100 ações, para senão você entra no mercado fracionário. Aqui, você consegue comprar só uma cota. Então, você consegue investir, nesse caso aqui, a partir de R$139. Mas, como eu não estou aqui para brincadeira, eu quero comprar um pouquinho mais do que um. Vamos comprar 100 aqui. Vou comprar 100 para começar uma brincadeira legal. Botei aqui a cintura. E aí, vamos só conferir aqui. Ainda está em R$138,25. Beleza. R$139 está legal. Vamos ver se vai rolar. Vou botar aqui para gravar. Caso não role, eu vou ter que fazer de novo. Aí, ele grava aqui a assinatura. Beleza. Vamos lá. Vamos enviar a ordem de compra. Enviei a ordem de compra. Vamos ver aqui. Pendente. Oh! Executadas. E pode falar parabéns para mim, que eu acabei de comprar imóveis. Então, aqui, você pode ver que a ordem foi executada. Eu já comprei 100 cotas desse fundo imobiliário aqui. Que, inclusive, eu acho que eu nem falei. Esse fundo imobiliário, ele atua no setor de galpões logísticos e empresariais. Qual é a ideia por trás de ter comprado esse fundo imobiliário? Ele trabalha bem com essa questão de compra e venda. E olha só que legal. Hoje em dia, a gente sabe que as empresas estão vendendo muito pela internet. Mas, mesmo assim, elas ainda precisam de galpões para armazenar esses produtos. E a tendência para o futuro é que o comércio desses galpões, a questão de aluguel e a procura por esses galpões vão aumentar para caramba. E, assim, tem uma chance grande desse tipo de cota, desse tipo de cota desse fundo aqui se valorizar. Então, por isso que eu estou comprando esse daqui. Uma coisa muito importante. Vou mostrar uma coisa muito importante aqui. Eu acho que todas as corretoras mais famosas do Brasil hoje, elas fazem isso daqui. Isso daqui, o que é, Dioba? Se você for na área de configurações ou sabe mais, alguma coisa do tipo assim, depende da sua corretora. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, no caso da minha, você vem aqui nessa parte de mais. Aí, aprenda a investir. Aí, eles têm aqui, ó, sempre sugestões para você. Nesse caso aqui, onde investir. Vou mostrar aqui para você, ó. Eles têm análises e tem aqui, ó, a parte de carteiras. Essas corretoras mais famosas hoje em dia, eles têm carteiras de investimentos que você pode dar uma olhada, ver o que eles estão indicando, seguir as análises dele. Isso é bem legal, principalmente para quem está começando. Eu não sigo a carteira de investimentos da minha corretora, eu sigo outra carteira de investimentos. E é o seguinte, esse vídeo aqui é o episódio 2 da minha série que eu estou fazendo de investimentos, que eu estou mostrando passo a passo como é que eu faço para investir o meu dinheiro. Se inscreva aqui no canal para você continuar recebendo esses vídeos. A minha ideia aqui é incentivar as pessoas e mostrar às pessoas que elas conseguem, sim, começar a investir do zero. Começando do pouquinho mesmo, você não precisa ter muito dinheiro para começar a investir e começar a mudar a sua vida financeira. E uma coisa importante, se você quiser saber como é que eu faço para ganhar dinheiro trabalhando em casa pela internet, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição de um vídeo onde eu explico tudo isso para você, passo a passo, como é que você pode copiar as estratégias que eu uso para trabalhar em casa. Eu sou o Job, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vejo você no próximo vídeo e tchau! E aí